Pô pessoal, quando eu falo pra vocês assim, ó mano, cuidado, manutenção é necessário, cara E mão de obra especializada, pelo menos um pouquinho de noção Porque o prejuízo vai ficando grande, vai ficando caro O caso aqui é uma City Class 200 e o que que tá aparecendo na rua? Começou a chover, todo dia aparece a City Class diferente aqui pra fazer a mesma peça Embreagem secundária Tudo chega aqui acima de 50 mil quilômetros, a embreagem tá no fim da vida Acabei de mandar um vídeo pro cliente aqui, do estado que tá a embreagem dele E o erro de montagem, alguém desmontou, viu o prejuízo que tava, montou de volta Provavelmente foi o último mecânico, não sei se foi o dono, não tô dizendo quem foi dos dois Você que foi montado é errado, porque assim, por mais que ela destrua quase tudo Vá pro saco, vá pro espaço Não tem como estragar isso aqui Essa rosca aqui, ó pessoal, não tem como estragar, tá? Você perde tudo, que foi o caso disso aqui, ó Aqui ó, quebrou aqui, tá vendo? Já era Amassaram o copo de baixo, porque eu acho que tentaram soltar e não conseguia Tá tão seco, ó, destruiu o tanto que tá dando pra ver os guias lá, ó, tá vendo? Os guias que são os quatro pinos que vão aqui, guia, ok? Aqui ó, usaram até acabar Se liga, apertaram um tanto, fizeram alguma cagada tão grande lá na rosca Lá, ó, aqui ó, marcou a peça aqui em cima que tirou quase um milímetro e meio aqui, ó, de espessura Aqui danificou a rosca, aqui não entra O que que aconteceu? Essa marca aqui de pancada, essa peça solta pro lado esquerdo, ok? Aqui vocês tão vendo essa pancada e do outro lado vocês tão vendo a mesma pancada Que tá no sentido de aperto Provavelmente o cara não conseguiu pressionar aqui direito e a mola ficou saltando E o cara foi apertando isso aqui pra colocar no lugar, rapaziada E aí você nota que ele deu pancada aqui, pancada aqui pra ir girando E aí o que aconteceu? A rosca entrou torta Quando chegou aqui, ela já tava solta assim, ó Solta porque ela ficou sambando Enquanto andava E isso aqui foi marcando e danificando E na hora da porrada que o cara deu, provavelmente pegou aqui E aí, ó, você nota que aqui O cara teve a moral de conseguir danificar os fios de rosca que tão aí, ó Ele conseguiu danificar o fio de rosca Não entra, não tem jeito que faça entrar a rosca lá Pessoal, amassado Entendeu? Esmagou lá, o cara Deu, pô, bateu pra entrar Se liga, eu só estrago Cara, aqui quebra isso, certo? Quebra os pinos, quebra o copo Quebra o copo superior de plástico As molas vão pros passos Acaba a campana, tá ligado? Mas essa flanja aqui Que é quem segura as campanas, ok? E a central, que é essa parte aqui de baixo, ok? Essa de baixo aqui Com o eixo dela Ela só folga aqui, mas não perde rosca não Eu tô mostrando pra vocês aqui Foi um erro de manutenção Ou um erro de montagem Quem montou não se ligou no que tava acontecendo aqui E na hora de montar, o cara teve esse prejuízo aqui, ó Tanto que a marca da pancada não mente Ela tá pro lado do aperto Então o cara apertou Comendo a rosca Aí o que que acontece? O prejuízo aqui é maior Porque aí você vai ter que fazer Sapata Trocar a mola Tentar restaurar isso aqui Retificar, não sei se vai conseguir Certo? Tentar retificar isso aqui E tentar refazer a rosca Que é o pior de tudo Certo? Aí copo quebrado Vai ter que trocar a mola No final das contas O prejuízo saiu quanto? Bem caro, ok? Sem contar que empenou o eixo E empenou A campana lá na moto E eu vou mostrar pra vocês Isso no vídeo aí na sequência O empeno lá O vídeo que eu mandei pro dono Eu vou deixar aqui na sequência Pra vocês terem noção O prejuízo aqui não vai ficar barato Infelizmente, por quê? Mal uso E principalmente Por causa dessa montagem errada aqui Tá ok? Isso é uma dica Pra você que tem City Class Fica muito atento nisso aí Porque vocês vão ter um prejuízo bem grande Tá bom? Então cuidem Olhem Façam a manutenção Pra o prejuízo não ser maior Certo? Fica aquele salve Fica aquele salve Fica aquele salve Obrigado.